Terceira passagem que o Wellington Silva pega as laranjeiras Cavalieri, pegador de pênalti, Cavalieri no meio do gol Deve ser o último lance, o menino se querendo um segundo O bola saiu do lugar, o Wellington vai É o último lance, portanto é o último lance da vitória do Fluminense sobre o Botafogo Por uma ou por dois, pênalti para o Wellington Silva Batiu o Wellington, caprichou, bateu o mete É do Fluminense O Wellington Silva, dois para o Fluminense, zero para o Botafogo O Fluminense depois de empatar com a Curitiba, bate o lanterno do campeonato Tem de jogo, Luca e Wellington Silva marcaram Fluminense dois, Botafogo zero